O corpo de Tiago Sacramento Távora, de 35 anos, foi enterrado neste domingo no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Entre os familiares e amigos, o sentimento era de dor. O empresário teria sido vítima de um latrocínio, tentativa de roubo seguido de morte, na rua Carlos Pontes, em Sulacap. Ele pilotava uma moto BMW, quando foi vítima dos criminosos. Os bandidos fugiram sem levar nada, já que a motocicleta de luxo ficou ao lado do corpo. O exagente do 14º Batalhão de Bangu também encontraram na rua o celular da vítima. O crime aconteceu no final da noite de sexta-feira. Já Darlan Wellington da Silva Marques, de 24 anos, também foi enterrado neste domingo, no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Ele era funcionário terceirizado do INSS. Darlan era conhecido de Tiago Sacramento e foi morto no mesmo dia. Segundo familiares, Darlan foi executado por quatro homens que desceram de um carro e atiraram contra ele, na rua das Gazelas, em Realengo, a cerca de três quilômetros do local onde Tiago foi morto. Antes de ser assassinado, Darlan chegou a postar mensagem de pesar pela morte de Tiago em uma rede social dele. Ele escreveu, vai com Deus, irmão, descanse em paz. A Delegacia de Homicídios da Capital já começou a investigar os assassinatos de Tiago e Darlan, que aconteceram na mesma noite, em bairros colados, como Sulacap e Realengo, ambos na Zona Oeste do Rio. Os agentes já recolheram imagens de câmeras de segurança, que estão sendo analisadas. Testemunhas já começaram a prestar depoimentos. Segundo amigos, Tiago Sacramento era dono de uma academia na Rua Limites. Era querido por todos e não tinha inimigos. Já Darlan foi descrito como um homem calmo e sem desavenças com outras pessoas.